O Recife, em sua essência, tem a tradição de apoiar a seleção brasileira, seja de futebol, basquete ou qualquer outra modalidade. E chegou a vez do vôlei, na capital pernambucana, desde a noite da quarta-feira, a equipe feminina vai contar com muito calor humano no Geraldão, palco do Campeonato Sul-Americano da modalidade. É de extrema importância para a modalidade como um todo, porque é a visibilidade, porque a gente só trabalha com o futebol, a mídia, e aí trazendo o Sul-Americano para a equipe do Nordeste, para o Pernambuco, que a gente abrange para a maioria das pessoas que não conheciam de perto. Eu, particularmente, nunca fui um jogo de vôleibol da seleção. Então, é de extrema importância trazer o jogo do Brasil, mais feminino para a equipe do Nordeste. No primeiro treino no Recife, o público pôde acompanhar a segunda parte da movimentação. Foi aquela histeria na arquibancada. Com selfies para tudo que é lado, no final do treino, técnicos e jogadoras da seleção ainda tiraram fotos e autografaram camisa dos torcedores e torcedoras. Esse calor do público já começou no desembarque do time no aeroporto, como ressaltou a ponteira Gabi. É minha primeira vez aqui em Recife, há muitos anos a seleção brasileira não vem para cá. Já fomos muito bem recebidas desde o aeroporto. A gente percebe que realmente o povo de Recife realmente tem o ar de hospedar as pessoas muito bem receptivas. É claro, a estreia é um jogo contra o Chile, mas a nossa preocupação maior é fazer uma boa partida, uma boa estreia dentro de casa. A gente espera que o ginásio esteja lotado e que a torcida seja o nosso sétimo jogador dentro de quadro. A competição é considerada muito importante, pois o sul-americano será o último grande desafio antes do pré-olímpico, que acontece no Japão na metade final de setembro e que é classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A seleção brasileira busca manter a hegemonia. Ao todo, das 34 edições disputadas, o Brasil soma 22 títulos. Para o sul-americano, que começa no sábado, o técnico José Roberto Guimarães conta com força máxima no elenco. Para a gente é um motivo de satisfação enorme estar aqui, olha, o que está acontecendo, de estar todo o público aqui nos ajudando, nos dando força o tempo inteiro. E para a gente é uma honra. Então, eu acho que a gente tem que jogar pela torcida, fazer todo mundo feliz e tentar ganhar o campeonato. Bi campeão olímpica, Sheila faz parte do grupo que está no Recife e falou um pouco sobre o seu novo momento na seleção. É sempre muito bom, na cidade enorme, vestir essa camisa da seleção. E hoje eu estou ajudando muito, não só dentro de casa, filiando o Zé e o pessoal da comissão técnica, mas também fora, nessa ponte entre comissão e atletas, mentorando muitos também e fazendo o caminhado ser um pouco mais leve. O Brasil estreia contra o Chile às 20h30 neste sábado. E a torcida pernambucana não vê a hora dos jogos começarem e mataram a saudade de mais de duas décadas sem ver a seleção feminina. É muito importante a seleção estar aqui depois de tanto tempo. Faz 20 anos que a gente não recebe a seleção brasileira, no caso a outra vez foi a masculina, mas está recebendo agora a feminina e a masculina na semana do que vem. Porque Recife não costuma, no Nordeste na verdade, de uma forma geral, não costuma receber esse tipo de entretenimento. Então de fato, para o vôlei fã, para as pessoas que são fãs de vôlei, que curtem o vôlei, que estão aqui sempre torcendo por elas, é muito importante. Estou muito feliz, estou muito feliz pela seleção estar aqui. E espero poder ver todos os jogos.